Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Uma história encantada, onde as fadas têm asas pra voar Um mundo de magia, cheio de fantasias Vem comigo, vem sonhar, ir além do horizonte Ver um mundo gigante, onde possa transformar Você tem que querer, esse é seu poder, é só acreditar Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Oi galerinha, está começando, começando o nosso Hora de Brincar É, bem-vindos a mais esse programa Hoje acompanhada de... Alguém me explique Alguém me explique Do Tutucão Está aqui, está aqui o Giliard hoje disfarçado Vai lá Giliard, pega o microfone Enquanto isso eu vou falar com quem está em casa Quem está em casa que adora o nosso Hora de Brincar E quer participar, ficar sempre bem pertinho da gente Não tem segredo, viu Você pode participar através do site DanyPink.com.br Também lá através do Twitter Mandando a sua mensagem para ArrobaDanyUnderlinePink, ok? É isso mesmo, é isso mesmo E está aqui Está aqui Vem cá Vem cá Quem é você? Tutucão Mas espera aí O Tutucão é o cachorro da Xuxa O Xuxa não vai ficar bravo comigo? Não, ele morde Tipo, 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 tipo Ele morde? Ai, meu Deus do céu Eu estou apanhando o do Tutucão Socorro, socorro Giliard, mas está muito linda essa roupa, hein? Quem que arrumou essa roupa para você, hein? Hã? Foi sua mãe? Hã? Foi? Ficou linda, hein? Caprichou, você gostou? Não sei Dá uma volta, então Aê Então, vamos fazer o seguinte Canta pra mim Whisky e a Gogô com essa roupa Foi numa festa Foi numa festa Dei-me, tu vai te ver E eu te trago Dei-me, tu e a Gogô A meia-noite, son Tá me piu, beijo E aquele tempo que você tem Sentir na pele Eu quero a tua energia Quando eu peguei Quando eu peguei Que isso? Que isso? Ficou doido? Ficou doido? Tá aí Esse é o Giliard de hoje Me ajudando aqui No nosso Hora de Brincar E Disfarçada de Cachorro Laranja Bonitinho, né gente? Ele tá disfarçado assim Porque ele vai me ajudar agora Ele vai me ajudar agora Nesse momento animal É isso mesmo Giliard vai me ajudar Com a nossa curiosidade animal de hoje Vamos ver qual é a curiosidade animal Aí na telinha E olha só Olha só Você sabe o nome desse bichinho Giliard? Passarinho Passarinho Não, é por aí, tá? É uma ave, tá? É o Grow na verdade Tá ok? É o Grow Certinho Olha aqui uma das características Do... Calma Calma Não fica nervoso Calma Viu que o Grow aí Uma das características do Grow É esse cabelo dele Todo espetado, né? Cabelo bem diferente aí Certinho O Grow ele é encontrado principalmente Na América do Norte Na Europa Na Austrália Na África também Giliard tá quase caindo aqui Certinho? É E é uma ave grande, tá? De grande porte Não é uma ave pequena não Existem cerca de 14 espécies Diferentes de Grow Ok? E a mais conhecida é essa Daí que você tava vendo Na sua telinha Ok? Conseguiu escalar? Ele tá... A curiosidade inteira Tentando escalar aqui Conseguiu, né Giliard? Conseguiu Muito bem Ô Giliard Mas e esse anel aqui? Me diz o que Que é esse anel aqui? É de pedra Mas é uma aliança isso? É? Não? Ah, bom Achei que fosse uma aliança Eu tava preocupada Giliard Tava preocupada Segura aqui pra mim Segura o microfone Isso mesmo Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Tá aí Tá aí E agora Gente Agora Eu deixei eles ali Mas na verdade Eu vou voltar pra lá Tá? Eu só queria anunciar Pra vocês Com mais suspense É que nós vamos fazer bagunça Agora, né? Vamos começar esse programa De um jeito bem diferente Fazendo muita bagunça É Aprendendo bastante Todo mundo adora fazer arte Então nós vamos fazer arte Agora Nesse momento No nosso cantinho da arte Vem com a gente Muito bem Tá aqui Que bonitinho Olha que bonitinho O nosso cantinho da arte De hoje São eminhas De geladeira E na verdade Essas eminhas Servem pra aprender Recados Hoje quem vai me ajudar A fazer é Isabela Isabela E Opa E A Vitória Vitória Muito bem Você vai fazer a Vitória? Sim É E você Isabela? Uhum Muito bem Segura aqui Então Ó Então nós vamos precisar De prendedores Certinho Então prendedores Como esse daqui Tá Primeiro passo Você vai pegar a cola E vai forrar os prendedores Ok Então por exemplo Pra fazer a ovelhinha ali Eu vou forrar o prendedor De branco Ok Aí eu vou forrar Dos dois ladinhos Tá Ó Já tá cortadinho aqui Do tamanho certinho Opa 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 O tamanho certinho Do prendedor Tá Agora aqui ó Na parte de cima Você já vem Passa mais um pouquinho Só de cola E cola Uma bolinha Pro rostinho Mas ela já tem até O formato Opa Ela já tem até O formato Das orelhinhas Tá ok E aqui Em cima Você cola O cabelinho Da ovelha Tá Na parte de trás Você vai pôr Um pouquinho de cola E vai colar O em minha Tá Lembrando que sempre Você tem que ver Direitinho em casa O lado que vai Grudar o em minha Na geladeira Tá Na geladeira Ou no seu mural Lá De ferro Tá ok Então ó Cola aqui direitinho Deixa secando Tá Eu vou deixar desse jeitinho Enquanto isso Eu vou mostrar ali O leãozinho também Que é super simples Ó Então pra fazer o leãozinho Você vai forrar A parte De baixo Aqui Tá Primeiro prendedor Certinho O outro lado Aqui Também Tá E E E E E Fácil Né Super tranquilo Ó E aqui Você vai pegar Uma juba A juba do leão É só fazer Toda espetada Né Quanto mais espetada For Mais legal Vai ficar Então ó A juba do leão Aqui num tom Meio de laranja Tá E aqui em cima Você cola O rostinho O rostinho Você faz no bege Certo E aí você pode fazer Os olhinhos Tá Então os olhinhos Você vai fazer Do jeitinho Que você quiser Fazer assim De um jeitinho Bem simples Tá Pra mostrar pra vocês Ó Então por exemplo Você vai fazer aqui Os olhinhos assim Ó Desse jeito Pode fazer O narizinho Um triângulo E aí Você Faz a boquinha Certo Se quiser Você pode fazer Até o bigodinho Dele aqui De canetinha Tá Mas se você quiser Também Você pode usar Arame pra artesanato E fazer um bigodinho Diferente Tá ok Então você vai fazer O rostinho Do jeito que você preferir Certo Depois que tiver Tudo seco Tudo bonitinho Você tem aí Os prendedores Tá Que na verdade Estão disfarçados Ali de animais Igual o Gilead Que tá disfarçado Hoje de cachorrinho Né E eles vão prender Ali todos os seus recados Certinho Então essa é a nossa Dica de Cantinho da Arte De hoje Quem quiser ver mais dicas É só entrar lá no site Que tem mais dicas Pra vocês Gostou da dica Gostou da dica Fácil né Muito fácil E você gostou Minha linda Sim E o Gilead Gostou Gostei 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 Vamos aproveitar Prestar muita atenção Na telinha agora Pra conferir Gente Uma matéria Muito especial Que nós fizemos Lá nos estúdios Do Maurício de Souza Mais uma vez Aquele super abraço Pra toda a equipe Viu E hoje Você vai aprender Vai aprender a desenhar Essa turminha aí Super legal É isso mesmo É hora da nossa matéria Então vamos conferir Na telinha A gente começa com Uma oval Que não é nem um círculo Nem muito achatado É uma oval Uma oval regular A gente vai repetir Essas mesmas medidas Pra baixo Então a gente vai repetir Essa oval Uma vez Duas vezes Na terceira A gente vai cortar Ao meio Aqui Essa é a altura Do personagem Pode ser o Cebolinha Pode ser a Mônica O Cascão Então essa é a medida Básica deles A partir daqui A gente vai pegar Essa distância Aqui da cabeça Até a base Aqui vai achar O meio Dessa A gente achou O tamanho Do corpo Do personagem Dá uma apagadinha Aqui Já vai começar A aparecer O personagem Tem que ficar Bem arredondado Bem Com traços Suaves No meio Da cabeça A gente localiza Os olhos Localiza o nariz A boca Ele vai surgindo Devagarinho Ele vai surgindo A bochecha Fica dentro Dessa Dessa oval Já dá pra identificar Quem que tá aparecendo Já né É uma perninha dobrada Pra dar um movimento O resto aqui é imaginação Vamos colocar de braços abertos O básico O mais importante É a altura do personagem O resto vai acompanhar Na proporção É automático Pronto Então basicamente Essa construção Do cebolinha Que serve também Pra Mônica Pro Cascão Pro Chico Bento Toda a turminha Pronto Viu só como é fácil Desenhar essa turminha É turminha super aventureira Então Já sabe a dica né Agora é só praticar Na sua casa Você tem o DVD deles É E quem que tava lá No desenho Quem que tava no desenho A Mônica Não Quem que tava no desenho Ali que o tio fez Agora Você saiu gritando Falou olha lá Olha lá o C Bolinha Cebolinha É Isso aí Yeah Era o Cebolinha Tá vendo só Então você já sabe o segredo Agora é só começar A praticar na sua casa Lembrando que tem Muito mais aventura Nos estúdios Maurício de Souza Pra você conhecer Como são feitas As historinhas Em quadrinhos Aí tá ok É só você continuar acompanhando Ou não É só hora de brincar Bom Nós vamos fazer a nossa pausa Agora tá Nosso intervalo super rápido Mas você já sabe Que tem que ficar muito esperto Tweetando bastante pra gente Que daqui a pouquinho Nós voltamos com muito mais Até já O polo é um esporte no qual Quatro jogadores por equipe Montados em cavalos E golpeando uma bola com um taco Tentam marcar o máximo de gols possíveis No arco da equipe rival Os jogos são disputados em quatro tempos De sete minutos e meio A origem da prática do polo Ainda não é bem definida Apesar das evidências apontarem Que tenha sido praticado primeiramente na Ásia Em 1859 Foi criado o primeiro clube de polo Formado pelo capitão Robert Stewart Conhecido como o pai do polo moderno Atualmente o polo é praticado com regularidade Em mais de 50 países Já estamos de volta Estamos de volta Espera aí que ninguém ouviu o que a abelhinha falou O que a abelhinha falou, Giliard? Ela falou assim Padrinha, eu te amo Ah, meu Deus do céu Eu amo muito essa abelhinha Eu amo muito esse cachorrinho aqui Amo muito Tá aí Vira assim que agora você, abelhinha E você, Giliard Vocês dois vão me ajudar, tá bom? Tá Tá combinado? Tô Giliard, me diz uma coisa Você já conferiu o novo site da Rede Vida? Ainda não? Não Não? Você que tá em casa Já conferiu o novo site da Rede Vida? O novo portal? Também não Então tá na hora de conferir, né? Tá na hora de conferir porque tá super bacana, gente O novo portal tá, ó Um capricho pra vocês Tá lindão, viu? Completinho, tá? Sem contar que assim que acabar o nosso programa Você vai poder entrar lá no site da Rede Vida RedeVida.com.br E conferir esse programa inteirinho Desde o começo Assistir quantas vezes você quiser Mandar pros seus amigos certinho Vai poder assistir, se divertir bastante Rever suas artes, né? Favoritas Rever seus cantores favoritos Se apresentando aqui no programa Então tá tudo lá, certinho? Lá você vai encontrar tudo Como você participa do programa Dicas de arte, enfim Vai encontrar maneiras pra ficar mais pertinho da gente Então se ainda não conferiu o novo portal da Rede Vida Pode entrar É redevida.com.br Sem contar que todos os dias você consegue assistir ao vivo também Clicando lá no botão assistir ao vivo O nosso Hora de Brincar, viu? É, ó Tem loja virtual Tem um monte de notícias, né? Pro papai, pra mamãe É a Rede Vida caprichando aí no novo portal Então você tem que conferir Não pode perder de jeito nenhum Tá bom? É isso mesmo Agora ele concentrou ali com a Belinha Tá concentrado E eu venho pra cá Eu venho pra cá, gente Por quê? Eu quero receber aqui, ó Esses meninos maravilhosos Tudo bem com vocês? Oi, tudo Lindos, né? A banda Fire Hands Aqui mais uma vez no nosso programa Vocês não cansam de mim, não? Não? De jeito nenhum? Claro que não Ah, bom Ah, bom Porque eu também não canso de vocês de jeito nenhum, tá? Porque eu acho o trabalho de vocês lindo Admiro mesmo Sou fã E é por isso que eles vão cantar aqui mais uma vez Pedrinho, ó Tô sabendo que vocês prepararam uma música Mega linda, maravilhosa pra cantar hoje aqui, não é não? É, do Bruno Mars Tchê Não, fala sério Presta atenção Presta atenção Você olha esses meninos aqui Quantos anos vocês têm mesmo? Doze Doze Esses meninos de doze anos, né? Você fala assim, poxa, nós estamos com o violão na mão Cheio de mar Será que eles dão conta mesmo de tocar bonitinho? De cantar direitinho? Quem ainda não conhece essa banda Vai ficar é de boca aberta de queixo caída É agora Porque vocês vão ver o talento que esses meninos têm Vocês estão prontos? Claro Tá tudo certinho? Sempre Sempre, ó Gostei de ver Tá pronto? Sim, claro Sempre Então tá bom Então bora conferir essa super apresentação da banda Fire Hands Aqui na nossa Hora de Brincar Com vocês A gente vai cantar agora tal Welcome to the Moon Do Bruno Mars Vamos lá Um, dois, três, vai I want you back I want you back My neighbors think I'm crazy But they don't understand They say I've gone mad They say I've gone mad A night when the stars lights jump my home I sit by myself Talking to the moon Talking to the moon Talking to the moon Time to get to you Me hope is you Me hope is you The water side Talking to me too Oh, dois, três, vai Oh, dois, três, vai I feel like a female I'm talking to the moon Talking to the moon They say I've gone mad They say I've gone mad They say I've gone mad A night when the stars light up my home I sit by myself I sit by myself Talking to the moon I try to get to you I try to get to you I hope is you The water side Talking to me too Oh, an eyeful But still so long I'm talking to the moon Ah, ah, ah Ah, ah, ah And you have me calling Ah, ah, ah Ah, ah Cause every night They're talking to the moon I try to get to you Oh, an eyeful And hope is you The water side Talking to me too Oh, an eyeful I see you so long They're talking to the moon Oh, oh, oh Wow! Wow! Gente, que isso Que isso Esses meninos são demais Você que está em casa E que está ouvindo um ruído Enquanto eu falo Não ligue É a abelhinha de Giliard Fazendo barulho Agora me mostrou Ele está super distraído Concentrado ali com a abelhinha Mas eu fiquei impressionada Que esse rapaz aqui Já foi qual é o seu nome? Vinícius Vinícius Faz aquele detalhe Que você fez no violão Só você Só para quem está em casa Poder prestar atenção No que eu vi aqui Vamos lá Faz para a gente Meu Deus Que isso, né? Que isso? Merece aplausos Merece aplausos A resultado de estudar violão Herodito há cinco anos Cinco anos já? Estudando violão? Já Quatro anos e meio E por que começou essa história com violão? Conta para mim Tem alguém na sua família Que já tocava violão? Ou não? Começou por... Meu pai, meu pai toca Seu pai toca? Daí um dia Eu era bem pequenininho Ele mostrou o violão para mim Eu fui correndo assim Daí Comecei a balançar a corda assim E depois eu na aula Aí foi na aula E agora você toca Que é uma maravilha, né? Agora Outra pessoinha aqui Que toca muito Aliás, todos vocês Tocam muito, né? Mas eu fiquei impressionada Com esse menino Tocando acordeon Que isso, Pedro? Quando você veio aqui Você não falou para a gente Que tocava acordeon Eu achei que ele tocava só violão E aí fez uma participação Essa semana com o Saulo Roston Aqui no nosso programa Enquanto isso O cachorrinho passeia pelo cenário E fez uma apresentação Com o Saulo Roston Gostou de fazer essa participação? Amei Aliás, era meu sonho Conhecer o Saulo Roston Canta muito, rapaz Não canta? Muito E não ficou nervoso, não? Não Conta para mim Quem é um grande ídolo Um grande ídolo de vocês Que vocês querem conhecer Um dia Tocar junto uma banda Ah, eu sou muito fã Eu tenho dois lados O lado sertanejo E o lado rock'n'roll Mas em questão do sertanejo Era o meu sonho Conhecer o Zezé de Camargo Graças a Deus eu conheci Mas também do lado do rock'n'roll Eu já conheci a banda Fresno Conheci o Saulo Roston E agora Um dia Se Deus quiser conhecer Guns N'Roses Mas Difícil de alcançar É nada bobo, né, gente? Só quer conhecer Guns N'Roses Só isso, gente Tá aí, meninos Eu adorei recebê-los aqui mais uma vez Obrigadão Vocês são demais Espero que vocês voltem muito aqui ainda Eu queria mandar um abraço Para o meu web designer O Cid Desabriu E para o Jarson Que está aí me assistindo Eu não tenho um desse daí Web designer Tem não Eu conheço um Que vai começar a fazer para mim Né, Fabinho? Bom Tá aí Tá aí, meus amores Obrigadão Você que está em casa Eu só tenho a agradecer também A sua companhia Mais um dia incrível Viu? Pertinho de vocês Lembra-los que amanhã Tem muito mais E que você já pode conseguir Esse programa Na galeria de vídeos Lá da Rede Vida Certinho Estou te esperando no Twitter No arroba Deni Underline Pink E amanhã Aqui para mais um Hora de Brincar Beijo E até lá Tchau, tchau 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 Tchau